Tá, piscando, tá gravando, salve, salve, segundo Ana Braba já começamos assim, e amarra MT-09, escape a tala usando o acabamento original, o que que é isso? É assim, o seu escape tem essa peça aqui, né, a original da MT, então a gente faz o escapamento com esses três suportes, né? Então você vai tirar aquela capinha e vai colocar lá no meu escapamento, né, então ou seja, aparentemente a moto fica original, certo? E fica com um puta ronco. Pus aqui no teste de ride com ela. Fala Wesley, o que você tá firme? Fala aí, cara. Tá? É isso aí, vamos sair de... MT Monstra A bicha é monstra, é bruta! Tá louco, hein, mano? Tá, moto muito forte, chega a ser a perigosa Yamaha MT-09 3 em 1 Atala Para usar o acabamento original A bicha é bruta, mano! Vamos aqui não marchar mais Abre Maria! Vou te contar uma coisa, hein, mano! Que bicha bruta, mano! Tá aqui o pariu, mano! É muito bruta, mano! Só que já andou numa, pode afirmar O quão bruta que ela é, mano! E ela vibra demais a frente! Demais! Ela é perigosa, mano! Ai, caralho! Quase passando a rua, hein, mano! Xê! Então é isso, MT-09 Escape Atala 3 em 1 Com abafador e usando acabamento original Caralho! O bagulho é brabo, hein, mano! Brabo! Xê! Cacete, o cara foi até embora! Valeu pelo rolê, meu brother! Parabéns pela motoca! Cadê o Rodrigo Saulo? Passar um bolha no escape dele Que nós vamos tentar colocar ali com o extensor que ele trouxe E aí, vô! Tentar colocar na moto dele lá com o extensor que ele trouxe Beleza! Aqui é a turbina! A turbina é do Roberto! Fudeu, mano! Vai! Olha o tamanho da porra do caralho! Vai! Pensa que os caras aqui estão de brincadeira! Vem com esses turbinhos aí de... Para aí, Roberto! É 3kg! Nem dói 3kg nessa porra, caralho! Vai! Agora eu quero ver! Como é que vai ficar! A casa da turbina! Taliscapes! É isso, Zé? Bonita camiseta! Manda fazer mais umas! Vou mandar fazer escrito seu nome atrás! Certo? Lógico! Certo? Então é isso aí! Mais um rolê de nave! MT-09! Nós tamo junto! Até o próximo vídeo!